Bem amigo do esporte, mais uma vez nós estivemos aí trazendo a atração escultura para você que acompanha o esporte e vale e hoje uma dupla infernal em São José dos Campos. Nós estamos aí ganhando e acabou acontecendo uma tática técnica tudo ao mesmo tempo e uma virada surpreendente da equipe, visitantes da equipe de Maurício. Maurício, começou perdendo, virou e acabou com o depósito. Sim, e nisso, né, chegando pela primeira vez numa competição de Interligas, né, que o nível é mais alto, as meninas começaram nervosas, né, tiveram um primeiro tempo, no segundo quarto eu perdi a armadura de uma time, tive que adaptar uma outra no lugar, então lógico que caiu um pouquinho de produção, acabou perdendo o primeiro tempo de 11 pontos. Depois, fizemos realmente aquele titular e aí, com a marcação quadra toda, conseguimos surpreender eles, provavelmente não damos acostumado com a defesa do basquetebol e eles conseguimos virar o jogo. Começamos a pouco, você estava aqui falando da torcida, a torcida realmente ajuda, mas nos ajudou mais para o lado de vocês do que o lado de vocês aí, não é verdade? É, eu falo para as meninas, né, ó meninas, se vocês quiserem fazer a torcida calar, é começar a ganhar o jogo, né, chegou uma hora realmente que eu falei, ó, tá vendo, a torcida está aqui, nós estamos ganhando o jogo, então é agora que a gente tem que se impor mesmo, é com o basquete que a gente consegue virar o jogo. Aí, parabéns a você pela belíssima vitória, vamos torcer para que sua equipe continue aí um bom desempenho dentro da competição e resultado é resultado, o São José não foi bem e acabou perdendo para a sua equipe hoje, tá de parabéns. Muito obrigado. E aproveitando, nós estamos falando de equipe feminina, feminina para lá, feminina para cá, a Alessandra está junto com a gente aqui, ela que é auxiliar técnica da equipe e como você viu essa vitória de vocês, surpreendente praticamente? Foi uma superação das meninas no quadro, né, entramos nervosos aí, principalmente no segundo quarto, né, mas acho que a superação e a determinação das meninas aí demonstrou que o trabalho de base pode nem ser muita coisa aí. Tá certo, vocês aí hoje apresentaram aí um bom esquema tático na quadra, mas isso vem ao longo do tempo, faz muito tempo que vocês estão treinando, ou é praticamente na época de competição, junta-se o elenco e sai para o jogo? Não, 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 essas meninas já estão treinando há bastante tempo com o senhor Maurício, né, dançam com nós desde quase mesmo, estão desde o início com nós. Nosso trabalho é caseiro mesmo, é o pãozinho lá que a gente vai fabricando, tentando manter lá dentro da cidade. Tá certo, parabéns a você, parabéns a todos, a todos, a todos vocês já, vamos torcer com vocês, continuem aí fazendo uma boa apresentação, tá bom? Tá certo, obrigado. Pra vocês que acompanham a Esportiva, mais uma vez nós trouxemos aí emoções esportivas e hoje acompanhando o Sub-13 feminino de São José dos Campos, onde não foi feliz, acabou sendo derrotado por uma belíssima equipe de Tupeba, é isso? Maurício, um abraço a você, tá bom? Obrigado. E aí era também pra vocês e que vocês continuem com esse belíssimo trabalho. Obrigado. Obrigado. Tchau!